De boné pra trás, de groque na cintura De boné pra trás, de groque na cintura De boné pra trás, de groque na cintura Ela vem roçando na minha pica dura Ela vem roçando na minha pica dura A novinha é quebradeira na minha pica Ela tá sabote, sobe, desce, desce, sobe Sobe, desce, desce, sobe A novinha é a quebradeira, cararrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarr Nada de sara feia, hoje eu vou sarra as gostosas É o sarra rosa rosa rosa, é o sarra rosa 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 Fala é bota o capacete, bota o capacete, bota o capacete Perfuma da Scank, vem pro bala e me procura Vou ta aqui no doze do Zigancin De boné pra trás, de groque na cintura Ela vem roçando, na minha picadora A novinha é quebradeira, na minha picadora da sabote Sobe e desce, desce e sobe Sobe e desce, desce e sobe A novinha é quebradeira Sobe e desce, desce e sobe Sobe e desce, desce e sobe A novinha é quebradeira A chama aquela moreninha E ela tá gostosa É o sarra rosa 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 Nada de sara feia, hoje eu vou sarra as gostosas É o sarra rosa 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 O sarra rosa 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 O que é isso?